Essa corrida para nós é muito importante, está nessa quarta edição. Então, em razão do sucesso das primeiras três, a gente teve que manter essa quarta corrida. Até vindo aí de tempos de pandemia, que a gente teve vontade de fazer, então em 2022 agora, essa retomada. E esse ano é um ano especial para nós. O Contraverde do Sexto Batalhão, se completa os 15 anos de instalação aqui em patrocínio. E uma das atividades, são diversas atividades, é essa quarta corrida. E também que tem uma parceria muito legal, que é com o Hospital do Câncer, toda a renda é revertida para essa instituição, que é muito importante não só para patrocínio, mas para toda a região. É, exatamente. Estou por mais de dois vezes aqui em patrocínio. A gente conhece nesse trabalho, naquelas entidades, no Hospital do Câncer, a gente percebe que é um grande empreendimento, muito importante para patrocínio, mas para toda a região. Então, o que a gente puder fazer enquanto sociedade, enquanto instituição, para estar auxiliando nessa grandiosa obra, nós temos que fazer. Até dentro disso, nós convidamos as pessoas a participar da corrida, mesmo aqueles que não correm, né? A pessoa não pratica esporte, não tem hábito, mas ainda que venha aqui participar, ainda que faça o percurso andando um pouco mais devagar, seja o último a chegar, não tem problema nenhum. O importante é ter aqui uma tarde, uma manhã de domingo saudável, agradável, e com a certeza que está ajudando num grande empreendimento. E aí